Hoje é um dia muito especial, porque eu fui convidada pra ir no aniversário da Kiliquinha. Eu já cheguei chegando. Tava Kiliquinha seu presentinho. Encontrei até uma Sigmora. E aí moça, ficou bonita a foto? Kiliquinha, enquanto você tira a foto eu vou exprolar. Madá, Madá, oi Madá. Oi Amora, bom dia. Peraí que eu acho que eu vi um potes de rachão aqui. Ih, eu que não entro aí. Vamos lá Amora, vamos entrar um pouquinho. Não, não vou. Um pouquinho. Não, não, não. Droga. Hum, uma bolinha. Tem licença, deixa eu te pegar. Achei uma bolinha, achei uma bolinha. Como a Madá diria. Minha mais feliz. Ai, minha bolinha. Volta aqui, bolinha, volta aqui. Puxa vida. E a gente cantou parabéns pra Kiliquinha em ao ao mês. E eu ganhei o primeiro pedaço de bolo. Porque agora eu e a Kiliquinha somos bestes. E aí... Obrigado.